Estreia do Flamengo na Libertadores contra o Sporting Cristal lá no Peru pode não acontecer O bicho também está pegando lá em Lima e a partida pode ser adiada E aí, de quem é a culpa afinal? É do Paulo Souza? É da diretoria? A culpa é dos jogadores? Qual a parcela de culpa de cada um dos envolvidos? Vamos falar sobre isso logo após a vinheta, vem comigo Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de Rubio Negro, beleza? Com o Flamengo não está tão beleza já tem um tempo Ou seja, consequentemente também não está beleza para nós torcedores Eu particularmente queria fazer vídeos alegres, contentes, com sorriso largo Com um aspecto mais feliz Mas infelizmente nos últimos meses não tem acontecido isso A cada live que a gente faz, a cada vídeo que a gente grava É um vídeo meio triste E principalmente nesses últimos aí o negócio está feio O negócio também está feio lá no Peru Inclusive a partida contra o Sporting Cristal pode não acontecer, tá? Vamos falar sobre isso também Mas antes eu quero te pedir Para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Se inscreva Não custa nada, não paga nada 0800 total Se inscreva no nosso canal Fortaleça nosso canal E venha fazer parte desta família Coisa de Rubio Negro Legal? Também é muito importante o seu like O seu joinha Então deixe o seu like Deixe o seu joinha É fundamental Muito importante Para o nosso crescimento E para o nosso desenvolvimento Aproveite também Acione o sino De notificações Para você não perder Nenhum conteúdo lançado aqui No nosso canal E deixe o seu comentário Sobre os assuntos que nós vamos abordar Pois a sua opinião O seu comentário é muito importante para nós Legal? O que acontece? A partida entre Flamengo E Sporting Cristal lá no Peru Pode não acontecer Isso porque lá no Peru Principalmente ali na capital Em Lima A chapa também está quente O bicho também está pegando Não é só aqui no Rio de Janeiro Não é só no Flamengo não Lá também O bicho está pegando Manifestações A população foi às ruas Queimaram pneus E está aquela baderna O pessoal reivindicando Contra os aumentos dos impostos O combustível É mais ou menos O que acontece aqui no Brasil De vez em quando Então o negócio lá está feio E o governo de lá Decretou ali Recolhimento Ou seja Os moradores ficassem nas ruas Que não fossem as ruas O famoso toque de recolher Então assim Possivelmente Possivelmente A partida Será adiada E se por acaso acontecer A partida Entre Flamengo e Sporting Cristal Lá em Lima Será com portões fechados Agora no início da tarde Vai ter uma reunião Do congresso Com o governo Para poder aí Sacramentar E ver O que que vai acontecer Inclusive Se a partida Vai acontecer Ou se vai precisar Ser adiada Então Estamos no aguardo Nas expectativas Para saber Se Flamengo e Sporting Cristal Vai acontecer Isso é muito ruim Para o Flamengo Se caso não aconteça A partida Por questão De logística O Flamengo Sofreu um deslocamento Tem toda uma preparação O calendário É super apertado Agora De fato a temporada Começou O Flamengo E o não acontecimento Dessa partida Atrapalha muito Os planos Os planos técnicos As viagens Não vai ter uma data Talvez De quando vai acontecer A partida Então assim O Flamengo Não tem Um calendário A disposição Para ficar A mercê De datas Definidas Para acontecer Uma partida adiada Então por essa Por esse motivo O Flamengo Será prejudicado Se caso Essa partida Não acontecer Ah mas o Sporting Cristal Também vai ser prejudicado Também Também Mas o Flamengo Por conta do Por conta do Do calendário apertado O Campeonato Brasileiro Vai começar Em questões Territoriais Extensas Do Brasil Então As viagens São sempre um pouco Mais longas Então assim Por essa questão O Flamengo Nessa questão Também O Flamengo Vai sair Perjudicado Caso Esta partida Não ocorra Agora eu quero Falar sobre Paulo Souza O elenco Do Flamengo Esse Bafafá Esse Lero Lero Esse Disse Me Disse Né A diretoria Do Flamengo De quem é a culpa Tem pessoas Que defendem O Paulo Souza Tem pessoas Que é contra O Paulo Souza Tem gente Que é contra O elenco Tem gente Que diz Que a diretoria Não sabe trabalhar Que é uma diretoria Amadora E você O que que você acha Quem é o culpado Né É a diretoria É o técnico Como eles são técnicas Somos jogadores Deixe a sua opinião Aí Deixe o seu comentário Porque eu quero saber Sua opinião É importante Então eu tenho Pra falar o seguinte Por falar em diretoria Primeiramente A diretoria Marcou uma reunião Com parte Das torcidas organizadas E líderes Líderes Do elenco Do Flamengo Eu fico pensando aqui Líderes Quem é Quem são os líderes Do Flamengo Eu não consigo ver Nenhum líder Do Flamengo Não sei quem Quem vai aparecer lá Não sei Não sei quem é líder Do Flamengo Paulo Souza Talvez seja um Mas quem mais Tabi Gol Felipe Luiz Davi Luiz Eu não consigo enxergar Líder nesse elenco Não tem liderança Um elenco Sem liderança É complicado Mas a questão é Na quinta-feira Terá uma reunião Entre Líderes Do Flamengo Do elenco Do Flamengo Mas a parte Das torcidas organizadas Vão ter ali Mais uma incheção De linguiça Cai pra nós aqui Mais uma incheção De linguiça Porque ao meu ver Não vai resolver Absolutamente Nada 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 Né Em questão da diretoria A minha opinião Sobre Diretoria Né A presidência Os componentes Da diretoria Os membros É Comissão técnica E também Os jogadores É Vamos partir do princípio O seguinte Paulo Souza Foi trazido Foi trazido De Portugal Estava na Polônia Treinando A seleção Na Polônia E quem foi Atrás do Paulo Souza Foi a diretoria Do Flamengo No final do ano passado Né Ou seja Paulo Souza Estava à disposição Não estava à disposição Tinha outros técnicos Como opções Outros técnicos Como opções Tinham outros nomes Antes do Paulo Souza E aí Né Estavam naquela correria Já acabou o ano Começou o ano A gente não sabe Quem vai ser o técnico Do Flamengo A gente precisa resolver Enfim Foi decidido Que seria o Paulo Souza Ele topou Pagou a sua própria Recisão de contrato Com a Polônia Para poder estar no Flamengo Ou seja Ele quis estar no Flamengo E a diretoria Também quis Porque fez a proposta Ao técnico Beleza Até aí você concorda Comigo Certo? É O time do Flamengo O time do Flamengo Parte do time Porque já tem alguns nomes Novos nomes Que Adentraram no elenco Há pouco tempo Foram recém-contratados Esse a gente tira de jogada Tá? O que eu vou falar agora Mas o elenco do Flamengo Já é um elenco Desorganizado Antes do Paulo Souza Você não concorda? Para pra pensar Teve o JJ Eu tô cansado dessa novela também O JJ Eu acho que o JJ Tinha que vir Mas o Jorge Jesus Vim Nem que seja pra dar errado Pra poder acabar Com essa palhaçada Com essa novela Ah, deixa vir Deixa se lascar Se der certo Show Se der errado também Ah, acaba com a novela Um monte de viúva Do JJ Jorge Jesus Tô cansado também Essa lenga-lenga Essa novela que não acaba nunca Então depois do JJ Vieram Dominic Torrent Dominic Torrent Também não sei de onde acharam Esse maluco A diretoria do Flamengo Te falar um negócio É cada nome Meu irmão É cada nome É uns caras que a gente sabe Chega aqui Quem é? Não sei Tem que estudar Tem que pesquisar Tem que saber Trabalhou com Com sei quem Trabalhou com Mourinho Trabalhou com Com sei lá Com quem Com Zagalo Mas não tem história nenhuma Chega lá Contrata E é isso aí mesmo O que tem pra hoje é isso Se vira Se vira Aí veio Dominic Torrent Não conseguiu resolver nada Continua a mesma bagunça Nada foi feito Aí veio Rogério Senne Rogério Senne Respeito Rogério Senne Como jogador A carreira que ele Teve junto Ao time De coração Veio pro São Paulo Veio pro Flamengo Também não fez muita coisa Quis implementar Sua filosofia Teve discussões Dentro do elenco Ou seja O elenco Já é um elenco Problemático Antes do Paulo Souza Antes do Paulo Souza Tá? Não resolveu nada Mandar ele embora Pra contratar o Renato Gaúcho Renato Gaúcho Apoiei todo Apoiei Ó Tirando o Dominic Torrent Que eu não conhecia Eu apoiei o Rogério Senne Eu apoiei o Renato Gaúcho Renato Gaúcho Então foi Vou te falar Queimei Queimei Foi minha língua Eu achava que o cara Ia tomar Pela personalidade Que ele mostra ter Eu pensei que ele fosse Dar um jeito Nesse elenco do Flamengo Mas Por Problemas Talvez de elenco Por Não Não saber trabalhar Com o elenco do Flamengo E por outras questões Clubistas Por parte do Do Renato Gaúcho É Não funcionou Também não deu certo Foi aquele fiasco No ano passado Tinham três competições aqui É só saber trabalhar Que tá ganhando Pelo menos Uma ou duas Não Perdeu Foi as três Copa do Brasil Foi pro Beleléu Brasileirão Foi pro Beleléu Copa do Brasil Saiu Saiu fora Tiro saiu Pela culatra Nenhuma das três competições O Flamengo Conseguiu ganhar Ou seja Cara O que que acontece Será que nenhum Nenhum técnico Nenhum técnico Consegue dar jeito No elenco do Flamengo Será que se vier O JJ Eu acho que não vai vir Mas tinha até que vim Pra acabar com essa palhaçada logo Ou Será que se viesse o Mourinho Será que ia ter problema No elenco também Será que se viesse Se viesse aí Um técnico De ponta Eu falo Mourinho Por causa Da moda Dos portugueses Né Agora parece Que só técnico português É que serve Tá uma Uma penca De treinador português Aqui no Brasil Caiu de paraquedas O JJ foi lá Fez uma campanha maravilhosa Agora não Vamos trazer só português Como se todos os portugueses Fossem bons técnicos A gente sabe que não é bem por aí Cada um tem sua forma de pensar E por aí vai Então assim Cara Eu Na minha opinião Não vou isentar A culpa Do Paulo Souza Eu até acredito Que ele tenha uma parcela de culpa Mas pra mim A culpa maior Primeiro É da diretoria Que não consegue Arrumar A bagunça Que está no Flamengo Desde a temporada passada É uns nomes Esquisitos Não tem convicção Nas contratações Nos técnicos Que eles contratam É um tiro no pé Atrás do outro Queima cartucho A toa Marcos Braz Você já foi bom Você já foi bom Esse negócio de contratar Já foi Mas hoje em dia Vou te falar É cada uma Vamos calibrar Essa pontaria Vamos ver se a gente acha Alguma coisa que preste Vou te falar Então assim Uma diretoria Que não traça objetivos Parece que traça objetivos Mas só consegue Dar tiro no pé Jogadores mimados Volto a falar Jogadores mimados Essa é minha opinião Porque a bagunça Que está no Flamengo Está desde o ano passado Desde lá de trás Desde Domenech Desde De 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 Rogério Senne Renato Gaúcho Ninguém conseguiu resolver nada E quem tem que resolver Mesmo que a diretoria Que é o patamar Mais alto do Flamengo É o topo Da pirâmide do Flamengo Não resolve nada Não resolve nada Não resolve nada Aí o Paulo Souza Vem pra cá Traz toda a comissão técnica Com a aval A diretoria Que quis contratar Foi atrás Contratou e trouxe Pronto O que precisa O Paulo Souza Você precisa Precisa de que? Ah Precisa disso aqui Um telão Beleza Vamos colocar o telão Eu quero mudar a filosofia Paulo Souza Arruma a bagunça Que está Fala o que você quiser Você tem Nossa aval O cara está tentando mudar Colocou ponto lá Eletrônico Para os jogadores Para poder Saber Quem entra A hora que entra Porque não tinha Ou seja Era uma bagunça O cara está tentando Fazer uma reformulação Do dia a dia Do Flamengo Agora eu te pergunto Qual é a obra Qual é a obra Que não tem transtorno? Você constrói uma casa Você constrói um prédio Você reforma uma casa Reforma uma Sei lá Um ambiente Meu irmão Tem transtorno Vai ter poeira Vai ter pedra Para tudo quanto Ela vai ter Cheiro de De cimento Vai ficar um aspecto Feio Até ganhar forma Ou seja Não existe Uma boa obra Sem os seus transtornos E o que está acontecendo Agora É um transtorno De uma Reformulação Que começou a acontecer Com o Paulo Souza Queiram ou não E quando eu falo Queira ou não Não são os torcedores Não somos nós São os jogadores Que precisam entender Que existe uma hierarquia Dentro do clube Que não é a moda bangu Não é porque você ganha Um salário de 10 milhões Que você tem que mandar Mais que o técnico Existe um técnico Para isso Profissional Técnico Eu sou o jogador De futebol Profissional Qual é a minha função Jogar futebol Qual é a função Do técnico Ser técnico Que mistério Tem isso tudo Fala pra mim Que mistério Tem isso tudo Cada um No seu quadrado Meu irmão Ah tem um Que se acha técnico Você não é técnico Por enquanto Sua carteira está assinada Como jogador Profissional de futebol Depois que você se aposentar Aí você quiser seguir Sua carreira de técnico Aí você vai ter Uma Um aval de técnico Por enquanto Você é jogador Mesmo Então tem muita gente Quendo aparecer E quando tem que aparecer Mesmo em campo O pessoal se esconde O bando de covarde Covarde Aí tu acha Que o Paulo Souza Ia pagar A rescisão Tirar dinheiro Do próprio bolso Pra pagar Sua rescisão De lá Porque era alta Pra vir jogar no Flamengo Pra vir pra um país Diferente Uma cultura Diferente Um time de expressão Uma torcida Enjoada Que nós somos Pra passar vergonha Pra passar vergonha Tu acha Não Sente honesto Com você mesmo Você acha Você faria isso Não E o que aconteceu Até agora Foi a perda De um campeonato Carioca Jogou bem? Não Não jogou bem Jogou mal Todos os jogos Pra mim não teve Melhorzinho Insisto Foi contra o Botafogo E pra mim Nem contra o Bangu Ganhou de 6x0 Pra mim Me convenceu Mas existe uma preparação Existe uma mudança Uma reformulação E toda reformulação Tem os seus transtornos Tem os momentos ruins Pra você comer O filé mignon Lá na frente Você vai ter que Ruer um ossinho Aqui Um ossinho ali Você vai ter que Passar por uns perrengues E o Flamengo Está passando Por esse perrengue Agora Manda o técnico Embora Sinceramente Me desculpe Não vai resolver Como não resolveu Não resolveu O problema do Flamengo Não é problema técnico A formação A formação Pouco importa O que importa Se os jogadores Estão assimilando Estão querendo Colaborar Com as ideias Do técnico Do técnico E o técnico E sua comissão Técnica Tem o aval Da diretoria Do Flamengo Que contratou Essa comissão técnica Que por isso Está no clube De regatas Do Flamengo Ah, mas o técnico É ruim Então cobre a diretoria Não cobra do técnico Cobra da diretoria Ah, eu estou Está defendendo O Paulo Souza Eu não estou Defendendo o Paulo Souza Eu estou falando Que todos Podem ter parcela De culpa Mas para mim Culpar o Paulo Souza Eu vou ter Que culpar Todos os técnicos Que passaram Pelo Flamengo E dizer que Nenhum deles serve Que nenhum deles serve Nenhum deles serve Pode ressuscitar O Telê Santana Vim para o Flamengo Agora Oh, ressuscitou O Telê Santana Que para mim Foi um dos maiores técnicos Que existiu E vim para o Flamengo Agora Que também não vai ser Vim para o Flamengo Porque o elenco Está um elenco Mimadinho Ah, eu não quero Ficar no banco não Eu tenho uma história Eu tenho uma história Eu fiz história História é história mesmo Ficou lá para trás Me perdoe O pessoal que conquistou O Libertadores Pô, cara Parabéns para vocês Vocês escreveram O nome de vocês Na história do clube De regaças do Flamengo Parabéns Mas acabou Ficou lá para trás 2019 passou 2020 passou 2021 passou E agora estamos em 2022 E se continuar Com essa bagunça Vai passar E vamos ficar aqui Ruendo o dedo Chupando bala Amargando as derrotas E os fracassos Que estão por vir Se não mudar Imediatamente Alguma coisa E a mudança Tem que vir Da de cima Tem que vir Da diretoria Então se o técnico Está fracassando Se está Não está conseguindo Impor A sua filosofia Ao clube Diretoria técnica Tem que sentar Ou se não Já fez isso Vamos ouvir Todas as partes As partes envolvidas Vamos reclamar O cara não sabe Falar com a gente Acha que a gente Não está entendendo O que a gente O que ele quer Como se nós fôssemos Burros E aí? Independente de qualquer coisa O seu salário Que não é baixo É pago Certinho Os seus milhõezinhos Caem na sua conta Direitinho Todo mês E você É um funcionário Do clube de regatas Do Flamengo E quem paga O salário De vocês Jogadores Comissão técnica Somos nós Nós que pagamos Ingressos A galera Que é sócio Torcedor Eu não sou Eu não sou Mas tem muita galera Que é sócio Torcedor Que paga Na mensalidade Para ter Alguns benefícios O pessoal Que compra Camisa oficial Oficial Produtos oficiais Compra camisa Compra boné Compra bonequinho Compra chaveirinho Compra copo Cueca Calcinha Compra roupa Tudo oficial do Flamengo O pessoal vai lá e compra E vocês não estão respeitando Não importa Meu irmão Não importa Se pagasse o meu combustível Para ir para o Ninho Dorubu Treinar Jogar E desse um vale Alimentação Meu irmão Ajuda de custo Que fosse Você ia jogar feliz da vida Estou jogando no maior time do Brasil Estou jogando no clube de regatas do Flamengo Aí você ganha seu milhãozinho Pouco né Deve ser pouquinho Deve passar maior dificuldade Para comprar um gás Deve ser maior dificuldade Pagar uma conta de luz O aluguel deve estar atrasado Não sei Alguma coisa acontece Porque é um mimimi É um elenco mimado Meu irmão Pelo amor de Deus Galera Vamos ter consciência Vamos ter consciência Já mudaram de técnico várias vezes Será que a culpa é do técnico? O Brasil tem essa cultura Deu errado Manda embora Deu errado Manda embora Mas o jogador Mas o jogador está lá Dois anos Três anos Só sugando Só sugando Só sugando Porque ganha mais Que todo mundo Acha que tem o direito De ficar reclamando Meu irmão Enquanto sua carteira Não tivesse nada Jogador Profissional de futebol Jogador Profissional de futebol Joga o que você paga Para fazer Fala o que você tem que fazer Joga bola É atacante? Far gol É goleiro? Dá o seu melhor É zagueiro? Dá canelada Bola para o mato Que joga de campeonato É meu campo? Defende? Apoia? Fala o que tem que fazer Eu não sou profissional Eu sou torcedor Eu estou aqui falando Como torcedor Quem é profissional É vocês Se virem Se virem Nosso papel é torcer E apoiar E vocês tem que jogar bola Para que isso aconteça Para vocês continuarem Tendo o salariozinho De vocês Porque se o torcedor Flamendista Parar de comprar ingressos Balbal 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 É complicado É complicado Falar de Flamengo Está cada vez mais difícil Está difícil Mas a gente fala Porque a gente ama Porque a gente gosta A gente gosta de falar Eu gosto de falar de Flamengo Fico com raiva Fico triste Fico alegre Ultimamente não tenho tido Tanta alegria com o Flamengo Mas eu tenho orgulho De vestir isso aqui E com essa fase ruim Eu tenho uma coisa Para falar para vocês Nessa fase ruim A gente vai saber Quem é torcedor de verdade Tá? Por quê? Tirar fotinha Camisa do Flamengo Para o Maracanã Ó É fácil De 2019 para cá É fácil Você ser torcedor Torcedora do Flamengo É muito mole Eu quero ver você ser torcedor Do Flamengo Agora Agora Tem torcedor Que se diz torcedor Que torce para o Flamengo Porque o jogador tal Joga no Flamengo Se ele for para o Vasco da Gama A pessoa vira casaca E vira Vasco da Gama Porque não torce para o Flamengo Torce para o jogador Então vamos parar de palhaçada Ser torcedor do Flamengo De 2019 para cá É mole É fácil Eu quero ver você voltar Aí uns 5 anos atrás 10 anos atrás 20 anos atrás 20 anos atrás Eu acho que 20 anos atrás Eu estava Em uma situação legal Voltar uns 15 aninhos 15 aninhos aí Procura saber Que era o ataque do Flamengo Procura saber Qual era o alenco do Flamengo Se você já ouviu falar Em algum deles Então agora a gente vai saber Talvez seja a hora de enxugar Vamos enxugar O Flamengo está muito Muito Inflado Os torcedores modinha Agora de repente A gente vai saber Quem é que torce para o Flamengo E quem não torce Porque ser Flamengo Tem que ser Flamengo Num momento ruim Num momento bom Não interessa Na alegria Na tristeza É igual casamento Tem que ser flamenguista De qualquer jeito Cobre Tem que cobrar Cobre mesmo Não saiba cobrar Mas também Eu sou contra a violência Tem um tipo de Jogar pedra Agredir jogador Também não sou a favor Cobre da forma Que tem que cobrar Centro de treinamento Redes sociais Mas eu volto a dizer Que a melhor E mais eficaz Forma de manifestar A sua insatisfação Com o time É deixando de ir Aos jogos do Flamengo É deixando de comprar Em materiais do Flamengo Por mais que você ame Eu gosto Eu amo Amo comprar o bonezinho Gosto de comprar Minhas camisas oficiais Gosto Amo de verdade Por mais que Às vezes a gente se esforça Rala Não pode comprar Com a parcela Meu irmão Bota em 12 vezes O negócio é estar com manto Ah vou pro Maracanã Pô mas a conta de luz Tá atrasada Depois eu pago mulher Vamos pro Maracanã Vou pro Maracanã O Flamengo Dá seu jeito Dá seu jeito Cada um saiba Do seu calaperto Quer se manifestar Contra o que está acontecendo Deixa de comprar ingresso Deixa de ir aos jogos Pelo menos por um tempo Pra ver se essa diretoria Toma vergonha na cara E saiba tomar uma atitude Dentro dos fatos Que estão acontecendo O mais que eu tenho pra falar é isso Teremos a nossa live hoje Bota a cara rubro negro Aqui no nosso canal Hoje excepcionalmente Às 19 horas Se caso tiver o jogo do Flamengo Mas a nossa live vai acontecer Ou às 19 Ou às 20 horas Uma edição especial Com o Renato do Filhote de Urubu Nosso amigão Renato E também nosso amigo Nosso amigo irmão Rodrigão Do Taon Rubro Negro Vamos estar os três Trocando ideia Falando E sua participação É fundamental É muito importante Beleza? Então no mais é isso Vamos ficar na expectativa Pra saber se vai acontecer o jogo ou não E acontecendo o jogo Lá no Peru ou não Estamos aqui Somos Mengão Vamos continuar aqui Torcendo Ligados Porque vocês sabem Quem torce junto Joga junto Um forte abraço E até a próxima Tchau E até a próxima